Muito bem, esse bate-papo de hoje é para lucidar algumas coisas que têm acontecido aqui em Lauro de Freitas que tratam sobre décimo terceiro para vereadores, secretários, prefeitos, vice-prefeitos Então, no nosso caso, a gente não tem vice-prefeitos Muito bem, hoje na Câmara de Vereadores foram cinco projetos votados e aprovados por unanimidade Entre eles, o que altera a lei e libera esse tal desse décimo terceiro para o executivo Henrique, você tem feito um estudo grande nessa área a respeito de décimo terceiro para vereadores, para secretários e para os gestores municipais O que aconteceu no país esse ano a respeito do STF e no que diz respeito ao décimo terceiro para essas pessoas? Então, Rafael, o Supremo Tribunal Federal reconheceu um direito para os agentes políticos de receberem o décimo terceiro salário e um terço de férias Algumas pessoas estão confundindo isso como se fosse uma lei federal Que obrigasse a ser pago Não é o caso, foi um reconhecimento e isso ainda pode ser revertido, pode ser modificado Então, o Supremo reconheceu que os agentes políticos, assim como os trabalhadores de carteira assinada têm Eles têm direito ao décimo terceiro e a um terço de férias Para que isso aconteça na prática, para que eles venham a receber esse valor Cada município precisa aprovar uma lei relacionada a isso Eu acompanhei hoje a sessão, a sessão extraordinária Eu achei estranho o seguinte, quando a gente falou de entrevistar alguns vereadores a respeito do tema décimo terceiro Nenhum dos que nós procuramos quiseram falar Teve um, inclusive, que ficou meio nervoso a respeito do tema O vereador em laude feitas existe, pelo que a gente acompanha dos seus estudos sobre o tema Existem coisas, vamos dizer assim, de uma dimensão muito maior, chega a ser inacreditável O vereador em laude feitas tem quase quatro meses de recesso Não vou dizer de férias, enfim, para a gente não criar problema É remunerado Mas é remunerado E é agora o décimo terceiro E quando você toca no tema, não existe oposição, não existe posição Nenhum deles quer conversar sobre o que está acontecendo Não existe oposição, né? Os 17 são de oposição Oposição, na verdade, à população Porque são recursos públicos Cada vereador hoje, em laude feitas, são 17 vereadores Cada vereador hoje recebe 12.661,25 reais por mês Incluindo os quatro meses de recesso Fiquei abismado ali na Câmara Foi que ninguém resolveu dizer assim Olha, eu não topo Eu não acho justo receber décimo terceiro Eu não acho justo receber décimo terceiro Ninguém fez isso Foi votado rapidamente Todo mundo aprovado por unanimidade Tinham dois vereadores que não foram Coca Branco e Decinho, se não me engano Os outros que estavam participando da plenária Tudo numa boa, tudo resolvido E partiram agora para as festas finalizadas Pois é, esses que não foram também vão receber 4 dozeavos Exatamente E 4 dozeavos porque o STF reconheceu isso a partir de agosto Mas a partir do ano que vem já receberão em integral Aí fica melhor Pois é Então assim, acontecem vários absurdos em laudo de freitas E quem deveria defender os interesses e os direitos da população São exatamente esses Os vereadores Que não quiseram falar Que não quiseram falar Que não... Que poderoso Pois é Que chateado Então assim, é um tema espinhoso esse do décimo terceiro O do recesso Ninguém quer falar sobre isso Muitas pessoas em norma feita Sequer sabem Que um vereador tem 4 meses de recesso Que recebe mais de 12.600 reais por mês O que é isso?